Para minha filha, para minha filha, não parou? Cadê você? Bom dia trailerandos, sol racha, são 8 horas da manhã, parece meio dia, o bagulho aqui é muito louco, estamos cheios de protetor solar, vamos para o nosso último dia de aventuras no Jalapão, e vocês vêm com a gente! Como é que estamos indo, Diana? Estamos indo para a Lagoa do Japonês, Pedra Furada, então vambora, estamos atrasados, para variar, no outro dia eu falei, estamos atrasados para variar, Diana me deu mó bronca, é, para variar nada, a gente nunca atrasa, Bom dia, já que não deu para a gente filmar, o que a gente acabou de ver aí? Pois é, o arara vermelho, não, o que passou aí voando, já que a gente não conseguiu filmar? O que passou voando aí foi 4 araras azuis que estão em instituição aqui na região, passa mais aqui araras canindé, que é a amarelinha com azul, azul né, e passaram, 4 araras azuis, que coisa linda gente, Não deu tempo, quando eu fui pegar a câmera, pedi para elas esperarem, elas ignoraram o meu pedido, foram embora, é isso aí Hoje é metade do caminho é asfalto, é isso? É Asfalto, está metade Aqui está inteira ainda, porque não passa carreta, passa só por enquanto, esse aqui é para o lado, mas se passasse carreta, e aí, esse asfalto aqui foi, lá vai de dinheiro, esse asfalto aqui Vindorama do Tocatins Já temos aqui um lava jato, uma porraixaria Vai aqui ele abandonando Aqui ó, supermercado Posto fechado, alto becas Ó, rapaz, ó, pode faltar gás, mas estádio municipal Salmeão Tavares A grama também, eu não esqueci, tá aí, tá igual a nossa lá de casa, um pouco de grama, um pouco de mato Um pouco de buraco, um pouco de formiga Um pouco de buraco, um pouco de formiga Um outro supermercado Um outro supermercado Um outro supermercado, pô, tem mais supermercado aqui do que em São Paulo, ó Um outro supermercado Um, 3 no lado outro Lá do Criador Ó, grande exceto aqui Prefeitura Distribuidora de bebidas Aí, Garim Secretaria de Educação Peregrinha O prefeito é que trabalha Peg Pag, mais um Peg Pag Olha que mangueira linda Fim da cidade, fim do asfalto De volta ao Jalapão Bruto Música 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 Se inscreva no canal. 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 E aí E aí E aí E aí E aí Vai sair espetacular. E aí 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 Fulgão, macarrão, se você quiser ficar flutuando. Mas a dica é a seguinte, traga também uma lanterna subaquática, porque lá no fundo da caverna é muito escuro. Não dá para você ir além, mas precisaria de uma lanterna. E é bem bonito, é uma caverna mesmo, tem formações, se você prestar atenção você vai ver, formações de espelhotemas, né Diana? Tem uns estalactites, umas cortinas, umas coisas interessantes. Você vê que antigamente era caverna, porque a origem da caverna é rocha calcária, e vale a pena, muito lindo, muito lindo. Pessoal, que coisa linda, não é não Diana? Nossa, vale a pena vir aqui, é muito lindo. Muito legal, aí esquecemos a máscara e o snorkel no trailer, porque a gente trouxe, mas o guia tinha. Prestou para nós? Não tinha snorkel, né mãe? É, não tinha snorkel. É legal snorkel para você vai boiando, respirando, não precisa tirar a cabeça d'água. Trazer macarrão e tiver aquelas botinhas, né, ou sapatilha, ou como chama, sandália de borracha, né, porque tem umas pedras, não chega a ser, ah, corta, é lógico, se você meter o pezão lá, corta, mas se você vai de mansinho, você consegue ficar de pé, é, é. Se pisar devagarzinho, dá para pisar assim sem machucar. Mas o ideal seria trazer uma sapatilha aí com um solado de borracha, uma sandália fechada, né, que segure no pé, mas lá para ir sem, a gente foi sem, está de boa. E uma lanterninha subaquática, tem uma caverninha lá que você entra e vai para um salãozinho lá mais fundo, aquela que eu mostrei aí, mas é muito escuro, muito escuro, escuro, escuro. Tentei fechar o olho, acostumar, mas não tem jeito. Então traga uma lanterna à prova d'água, que dá para entrar um pouquinho mais fundo lá e dar uma olhada lá, ver se tem alguma formação ou não. Mas é lindo, viu, vale a pena. Lagoa do Japonês é imperdível, imperdível. A gente veio cedo, agora tem papo saro de gente. Ali, onde a gente caiu a primeira vez, está lotado, forrado, para você ficar dentro d'água esperando para subir. Então o lance aqui é chegar cedo, né? Chegar umas 10? Chegar umas 10, o deslocamento aqui é grande, é longo, né? Então calcular para não chegar muito depois disso não, porque agora é hora do almoço, agora já é meio de meia. Papo saro de gente. É, isso porque eu não estudo já almoçando, então... É. É isso aí, Lagoa do Japonês, trailerandos, venham, venham. Gente, o sol aqui, eu não sei o que acontece, mas é mais próximo da terra, porque... Estão 78 graus aqui. Mais ou menos, é muito sol, mano do céu. Olha, shake árabe. Tá visitando o Jalapão. Tá, ó. Olha o que lotou aqui. A gente chegou e não tinha nenhum carro, ó. 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 Olha eu caindo. E eu filmar a queda. Olha isso. Lota daço, lotadaço, lotadaço. Então, chegar cedinho, cedinho. Agora é o seguinte. É o rango do fogo na lenda da dona Almerinda. E vamo que vamo. Eita, já encheu o restaurante da manhã. Vizmalia. Bora comer. Eita, já encheu o restaurante do fogo na lenda 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 do Pensa num Dolce Farniente aqui na Dona Almeirinha. Estamos na rede tirando uma pestaninha. Tá ruim demais. Fala oi. Vida dura aí, Dian? Nossa, com dureza. Uma fazendinha. Eu coloquei pouco aqui. É um bicho que tem lugar que tem. Mas não é aquela. Eu pensava que tinha mãe. Eu coloquei um pouco, soltei. E nunca pegou. Se tivesse, pegava. Nunca pegou. A onça pega mais do que essa colinha. Aqui tem onça. Tem. Desenho novo, desenho meio descuidado. E aqui, por incrível, se o chão é mais bom, você vê mais de onça. É sossegado, né? É da paz. Me assustou. Me assustou. Me assustou. Me assustou. Cadê o Coquinha? Que ele assustou o mato. Tá tomando banho? Não quer conversa. Agora eu tô ocupada. Me assustou. Tá aí o Guzão. Que sobrou do Guzão. Eu soube. Que espé Chegue que pronounced.